Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA e hoje mais um vídeo abrindo packs, nós vamos abrir 10 packs de 25 mil galera, packs que liberaram essa semana na EA Sports vamos ver se hoje a gente tem aquela mesma sorte que nosso último vídeo abrindo packs se você não viu, eu estou deixando aí na tela uma janelinha, é só clicar que você vai ver nós tivemos sorte pela primeira vez no vídeo anterior abrindo packs vamos ver se a nossa sorte continua e vamos com tudo aí galera, vamos abrir esses 10 packs lembrando galera que nós estamos com uma série muito legal, é uma série para você enviar os gols para a gente eu estou deixando aí na tela para vocês o link do tutorial e vamos abrir aqui o nosso primeiro pack galera, olha aí, olha aí o que vai vir, vamos ver, são 10 packs de 25 mil coins vamos ver o que a gente vai tirar aqui nessa bagaça vamos ver galera, vamos girando, girando, girando já começamos com aquela sorte de sempre né galera, veio logo o mago Valdívia que já se machucou só de aparecer ali na cartinha, nós tiramos o Rossi, nossa que carta sensacional hein galera vamos dar um delete em tudo aqui, mandar tudo pulim, pulimboso galera, outra coisa também que está rolou aí no canal ontem, foi eu fiz um melhor time brasileiro de todos os tempos galera estou abrindo mais um packzinho aqui, o pessoal pedindo para eu comprar o Pelé, até queria comprar o Pelé né galera, até queria, mas não tem Pelé no mercado, parece que todos os youtubers powers lá, os gringos estão com os Pelé aí é brincadeira, olha aqui galera, veio Aguimbolahor, esse cara aqui galera, no FIFA 13, ele era monstro, no FIFA 12 idem, meu primeiro ataque foi Aguimbolahor e Nilmar galera, no FIFA 12 eu acho muito bom, muito bom, mais um pack não veio nada, mas voltando lá galera, eu até queria comprar o Pelé, eu estou louco para comprar o Pelé, só que o Pelé não aparece no mercado de jeito nenhum não tem mercado, faz ó, mais ou menos uns 4 meses que eu estou esperando o Pelé entrar no mercado e não aparece, então aquele time que eu fiz lá galera, foi o melhor time brasileiro que eu consegui muitas pessoas pedindo para o Daniel Alves, mas eu acho o Maicon melhor que o Daniel Alves de novo Rossi mano, meu Deus cara, não é possível duas vezes o Rossi cara, por que que não vem dois Cristiano Ronaldo é brincadeira, mas voltando lá nosso time brasileirão nosso time todo brasileiro lá galera, muitas pessoas pediram para, pô por que que você não colocou o Daniel Alves ali, eu prefiro o Daniel Alves uns preferiam o lugar do Fernandinho Luiz Gustavo, outros preferiam o lugar do Dedé Azul que eu coloquei lá o Davi Luiz Cartinha Verde mas aquele time foi o time que eu achei você nos comentários lá, eu tive várias dicas, olha, veio o Olite agora galera, Kraut Olite, só cara sensacional Sterling nossa, Guilherme Biteco esse joga pra caramba então galera, aquele time melhor brasileiro foi o melhor time que eu acho que dá pra montar, time brasileiro time bom gostei muito do Hulk azul, gostei muito do do Romário, vocês não precisam nem falar né galera e nós já estamos aqui no nosso quinto packzinho acho que é o quinto packzinho quinto ou quarto acho que é o, é vamos, depois a gente vê ali galera lembrando galera que você pode enviar o seu gol pra participar da nossa série putz que golaço galera pô muita gente participando veio logo o Gomis é, aí é pra acabar pra dar aquela fortalecida dar aquela nossa, meu Deus do céu Gomis o melhor cara que veio e veio outra vez o Olite ali não sei se vocês perceberam então quando vier um Cristiano Ronaldo vai vir dois porque vai tá vindo na sequência então galera se você o nosso nossa série aí é putz que golaço você envia o seu gol pra gente a gente vai colocando de três em três gols aqui por dia e no final de semana nós vamos bolar uma premiação pro campeão aí né galera pro gol mais bonito claro quem vai votar no gol mais bonito vai ser vocês opa foi o Benzema? meu Deus Benzema não foi o Rami é nunca fui de sorte mesmo ó veio logo o Dida Rami é brincadeira mas beleza então galera no final de semana vai rolar aquele aquela premiação pro gol mais bonito claro eu vou fazer o top 10 com os vídeos que vocês me mandaram e a gente vai ver quem foi o cara que fez o gol mais bonito da live aí fez aquele golaço galera salvou aí no seu videogame se você não sabe como pegar o vídeo do seu videogame e transformar pro PC eu também fiz um tutorial é só procurar no meu canal aê até que enfim Yaya Toure aí sim galera esse aqui deve valer uns 60 mil pelo menos já valeu uns dois pacotinhos abertos aí né galera vamos ver olha esse pacotinho foi bom veio o Higuaín perda que o Higuaín não vale muito mas foi um pack que veio jogadores com um pouco mais de qualidade mandar aqui pro Yaya Toure pra vender outra coisa voltando lá no assunto galera você eu fiz um tutorial ensinando como é que você salva do Xbox One direto pro seu pro seu PC é só dar uma olhada aí no meu canal que tá explicando pra vocês fez aquele golaço pode ser em qualquer em qualquer plataforma copia o jogo pro seu PC manda pro YouTube cola lá no no Facebook da Crocodilo Games que nós vamos ter vamos avaliar e se o seu gol mesmo foi um golaço ele vai sair aqui no canal vamos ver esse pack agora veio o Benzema mas o Benzema deve valer uns dois, três mil também é brincadeira até agora o Ticharito o Ticharito fechou com o Real Madrid vamos ver galera porque o Ticharito sempre achei ele um bom jogador ele é matador ele é cruel muito cruel o Ticharito então acho que ele vai fazer sucesso no Real Madrid eu tô prevendo muito sucesso pro Ticharito no Real Madrid vamos aqui abrir mais um packzinho espetacular e tomara que agora venha num pack só Ibrahimovic Cristiano Ronaldo Bale e Messi e o Neymar ali repetido porque eu já tenho vamos que vamos vamos girando a bolinha Negredo é o Negredo já é um overall 84 tem um amigo meu aí que apela caramba com o Negredo ó veio o M Vila ali não sei como é que fala o nome desse jogador veio o Negredo o Negredo eu já tenho vou mandar tudo pro Limbo Limbozo aqui foi embora e acho que nós vamos abrir o nosso último pack agora hein galera abrindo o nosso último pack lembrando galera que se vocês querem mais vídeos como esse a gente troca ideia aqui nós vamos abrindo o pack vocês vão se divertindo aí torcendo pra eu sempre tirar nada né e se vocês gostam desse vídeo não esqueça de deixar aquele seu like se você não é inscrito aqui no canal clique aqui embaixo no botão inscrever-se e vamos que vamos abrir o nosso último pack vamos ver veio o Dembabá aí é pra acabar com todo queijo de Minas olha aí Dembabá é brincadeira vamos mandar embora mandamos tudo pro lixo galera nós vamos ficando por aqui eu tô deixando aí na tela pra vocês galera os dois últimos episódios do putz que golaço tem dois episódios aí se você não viu aproveite pra ver se você não enviou o seu vídeo aqui pra Crocodilo Games ainda veja o tutorial lá tá no meu canal aí um tutorial de como você salva do Xbox One pro seu PC aí depois do PC você manda pro YouTube manda pra gente a gente vai ter o prazer de colocar aqui o seu vídeo na Crocodilo Games aqui no putz que golaço nessa série muito legal que vocês estão participando estão gostando e no final de semana todo final de semana você pode concorrer se o seu gol foi o mais bonito você pode concorrer a algum prêmio aqui que a gente vai bolar ainda beleza galera eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês até o próximo vídeo e fui um abraço